E aí galera, eu tô aqui pra dizer que aquele vídeo ficou muito ruim Eu espero que vocês deixem um like lá, né, o que vocês quiserem E se inscrevam para os desafios, perguntas, que amanhã eu vou fazer vídeo, porque aqui tá de noite, né Aí amanhã eu faço mais vídeos, né, com as perguntas que vocês colocarem, né, e deixarem um like Falando desafios, que aí talvez eu possa fazer, viu Um beijo pra vocês, tchau